Eu acho que uma coisa também que fez a gente falar um pouquinho mais sobre nós Eu lembro que quando nós engravidamos a primeira vez Que a gente veio a perder, eu seguia a Flávia Vianas Ela é um amor, muito querida E eu lembro que ela falou sobre a perda gestacional dela E eu quando perdi, eu não escutei ninguém falar sobre isso Tipo assim, pra mim era um mundo novo Flávia Vianas tinha aquela outra menina cantora Que é uma cantora lourinha, baixinha, Taeme Ah é, e a Taeme também, maravilhosa também Perdeu e ela se baseou muito nas duas E eu basei muito nas duas, assim Porque eu quando eu tive a minha perda, pra mim era um mundo novo Minha mãe teve, tinha uma mãe, teve cinco meninas Nunca aconteceu nada Minha irmã mais velha também teve três gestações e nunca aconteceu nada Então eu engravidei e falei, ó, show de bola Aí um dia fui, pum Você perdeu, sabe? Então é um sentimento de impotência absurda E eu não escutava as pessoas falarem disso E eu passei, a gente passou por aquilo Foi um divisor de águas pra mim Jéssica como mulher Foi um divisor de águas pro nosso casamento Nossa relação, a gente ainda não tinha nada A gente veio a quase terminar, inclusive, depois disso Porque o Lucas sofreu de um jeito e eu sofri de outro Tipo assim, o Lucas é mais fechado Eu já era muito explosiva E aí eu me sentia muito culpada E aí eu queria engravidar a todo custo Todo custo? A todo custo Tipo assim, ele chegava em casa e falava, pô, foi agora Vamos engravidar E não era nem... Falava, menina, eu tô de... Eu preciso pra jantar primeiro porque não vai sair Não vai dar certo Deixa eu tomar minha colher Deixa eu tomar meu... É, nessa época eu não tinha colher Essa madame de colher veio bem depois Mas eu chegava e falava, amor, calma aí Eu tô desnutrido, eu preciso comer Tá? Eu preciso... Senão não vai acontecer nada aqui Só que era muito meu, assim E era o sonho dele ser pai Então parece que do nada o mundo veio nas minhas costas e bum A gente se sente impotente, né? A gente se sente impotente, sabe? Tipo, caraca, não fui capaz, assim Então foi... Foi, acho que um... Acho que foi o pior momento, assim, da minha vida toda Mas dividiu muito eu, Jéssica, como mulher Acho que por isso que hoje eu lido, né? Muitas coisas de uma maneira E pro nosso casamento também Então uma das coisas que fez a gente falar mais sobre nós dois era isso Eu sinto o poder Ser exemplo pra outras mulheres também, sabe? De tipo, assim, tá tudo bem, vai dar certo, sabe? Porque eu não escutava ninguém falar disso Então quando tudo aconteceu, eu ficava, Jesus, e agora? E aí eu pesquisava Eram as mesmas coisas, as mesmas matérias E aí foi quando eu achei as meninas que falaram sobre isso E aí tu te sente um pouquinho acolhido, sabe? Então acho que quando tu pode dividir experiências, assim Que quando eu sentei... Ele, na verdade, sentou comigo e falou assim Mô, vamos falar mais Daqui a pouco com o nosso relato, né? Nosso testemunho E a gente vai ajudar as pessoas de alguma maneira Hoje a gente tem dois filhos, enfim Quando eu perdi antes da Bia também A mesma coisa E eu não me sentia vontade pra falar Não me sentia Pois é, a gente Eu só consegui falar depois que a Bia nasceu Tipo, eu perdi antes, né? Dela Então, depois que a Bia nasceu Depois que a Bia tinha, sei lá, quantos meses Aí eu consegui falar A Bia também perdeu E até hoje ela fala Eu quero fazer um vídeo Até hoje eu não consigo É Eu falo, tipo, bem, sabe? Por cima Mas eu não consigo Porque eu falo Ah, eu quero... Quando eu me senti preparada pra falar Eu falo Então, foram os relatos das outras pessoas que conseguiram Que ajudaram a Jess, assim Que ao mesmo tempo, assim O que foi meu sentimento, assim Que ao mesmo tempo que você tá cheio de gente na sua volta Tinha o Lucas Tinha a minha família Você tá sozinha, sabe? E eu acho que a gestação em si Ela é um pouquinho solitária, sabe? É você com você mesmo Por mais que as pessoas falam que te entendem É só você que sabe o que você tá passando E é do nada Você perdeu uma companhia, assim Eu tenho meus banhos Eu chorava Porque eu... Desde o primeiro momento que eu descobri que eu tava grávida Eu fui mãe, sabe? Então eu conversava com a minha barriga Eu nem sabia se era menino, se era menina E aí eu conversava E pô, do nada tu tá sozinho Sabe? Então aquilo ali foi... Foi horrível pra mim Eu sofri muito O Lucas sofreu muito também E a gente fez um teste A gente fez a sexagem A gente tinha dado menina Olha que loucura 1% de chance de dar errado E aí tudo bem A gente perdeu, tá? A gente ficou muito triste Aí a gente tava... Aí eu fiz a coletagem, né? E aí a gente fez o estudo do material genético Era pra ser Não tinha nada Absolutamente nada E era um menino E a gente Deu errado A sexagem Caraca Era um menino A sexagem deu errado Aí a gente tava em Orlando Tipo assim Meses depois Exato Que loucura, né? Aí meses depois A gente nunca falou isso em lugar nenhum Meses depois A gente tava em Orlando Aí eu recebi o laudo, né? E aí eu vi que era menina Então foi como se eu tivesse perdido uma segunda vez Porque aí eu já comecei Ah, é porque eu achava que era menina Era porque não sei o que Aí enfim Aí foi uma conexão mesmo Com nós... Comigo mesmo Com a minha fé Com o que eu acredito E que fique um relato aqui Pra todas as meninas As moças Que passaram por esse problema Hoje a gente olha pro Luke E fala Eu não consigo viver sem você, meu filho Não teria como ser diferente Tinha que ser você Então vocês vão chegar nesse momento Acreditem Vocês vão chegar nesse momento Porque a gente chegou Demorou um pouquinho Mas a gente chegou até pra você Esse relato Sim, eu acredito também Que tudo tem um propósito Com certeza Então... A gente não tava preparado A gente falou da Anatoland Que eu morei com meu irmão Justamente por isso Porque na primeira gestação A gente não estava preparado O nosso programa De morar com meu irmão Era imaturidade Totalmente viável Sabe? A gente queria ter o filho E morar dentro Junto com meu irmão Na mesma casa Então assim A gente não tava preparado Pra ter um filho ali É, não tinha noção Eu acho que vocês entendem Que jamais Jamais iria dar certo O nosso relacionamento Não estava preparado Pra ter um filho Também Eu acho que Contra o que muitas pessoas falam Ah, que criança une casal É totalmente mentira Criança separa casal Sabe? Porque quando nasce Se tu não tiver alguém Que tá do teu lado E que entenda Que tu tá te doando Pra criança Te doando pra você mesma Porque assim Convenhamos O Lucas sabe Os meus dois filhos nasceram Por muitos dias Você vive numa bolha Assim É o hormônio A criança é você É o corpo Que tudo muda É um recém-nascido Você do nada Pum, sua mãe E agora Se sente a pior pessoa do mundo Se sente feia Se não foi um Por mais que você elogie Se não foi um Se o relacionamento Não tiver bem consolidado Assim Não vai aguentar um filho E eu sei que o nosso Primeiro relacionamento Não iria aguentar E a minha terapeuta fala E eu também gostaria aqui É E a minha terapeuta fala É verdade Que a gente casa várias vezes Quando você namora Quando você casa Quando você tem um filho Quando você se muda E quando outras decisões São tomadas Você casa várias vezes E quando o Luque nasceu Nós éramos outras pessoas Né amor Você não tinha parado Pra pensar nisso né É E eu quando a gente A gente se mudou Da Netoland Pra minha casa atual Eu entrei em colapso É Eu tava trabalhando muito Entrei em colapso Assim de olhar E falar Cara Agora tudo depende de mim Eu tenho uma esposa Que depende de mim Eu tenho um filho Que depende de mim Há pouco tempo atrás Eu tava pedindo pra comer Uma comida pra minha mãe Abri a porta da geladeira E falava Mãe posso comer Danoninho E ela deixava Hoje eu tenho que comprar Danoninho do meu filho Tem 12 funcionários Dia e noite lá em casa 24 horas E eu falei Cara Eu preciso aguentar Eu preciso fazer Essas coisas Eu preciso controlar Aí eu surtei Tipo um burnout Entrei em depressão E foi que foi Caraca Pra ter uma noção Nosso ano novo O nosso ano novo O Luke não tinha nascido Já tinha nascido Isso foi em dezembro O Luke nasceu em outubro Eu tive covid ainda Dez dias de luca Eu tive covid O nosso ano novo Foi ele numa casa E eu em outra A gente foi passar Na casa da minha sogra E ele foi pra casa Ficar sozinho Passei com o meu cachorro Por conta Teve um surto absurdo Depressão Totalmente Pós-parto É então E sabia que aquilo tudo Dependia de mim Eu ficava pensando Será que eu quero isso mesmo Essa responsabilidade toda Pra cima de mim Sendo que sempre foi meu sonho Sempre foi meu sonho Ter uma madame Ter uma família Entendeu Só que as coisas Começaram a habituar Na minha cabeça Será que esse realmente É o meu sonho Imagina na Don't Yes também Que quando nasce A gente fica Dá aquele desespero E agora é só sua mãe Então Mas isso aqui é doido Até fazer um elogio Pra você Que é como você É vivida Como você tem uma experiência De vida Muito bacana Muito boa Com tão pouca idade Como é que ela tem Uma responsabilidade Uma visão de mundo Que cara Uma menina de 25 anos É muito difícil Recém fez 25 É muito difícil ter E ela já passou Por várias coisas na vida Desde a perda gestacional Perda do padrasto Enfim Problema familiar E várias coisas Que foram criando Uma bagagem pra ela Que hoje ela tem 25 anos Mas é cara Muito madura Assim De corpo eu te dou 20 E de cabeça eu te dou 40 Que fofo Que fofo Que fofo É que são coisas Que vão moldando né E acho que a gente tem Que ter bem o pé no chão Assim Por mais que a gente brinque Ah Que o Lucas A gente é muito vida boa Assim mas é que eu digo Que a gente é cabeça leve Sabe Mas são muitas coisas Que vão acontecendo Que você também passou Muito na sua vida Tanto familiar Quanto profissional Que a gente vai Moldando assim né E hoje a gente lida Com as coisas De uma forma É diferente É diferente Tchau 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 Tchau